Hey, censuradas! A dica de hoje é brasileiríssima do jeitinho que vocês gostam e conta a história do primeiro amor entre duas adolescentes. Sabe aquele exato momento no qual você se dá conta de que tá apaixonada por outra garota e depois quando você tá tão louca de amor por ela que parece que perde totalmente o controle sobre seus sentimentos, ações e pensamentos? Pois é, é sobre isso. Te interessa? Então já deixa o seu like e fica comigo até o final que eu te conto tudo. Este romance young adult se passa na cidade de Recife na última noite de férias antes de voltarem às aulas do colégio e Michelle se sente como se olhasse a vida de fora e não participasse realmente dela. Ela é uma adolescente diferente que prefere usar seu tempo livre lendo livros ou fazendo atividades escolares do que indo a festas badaladas que seus colegas tanto gostam. Além disso, ela não entende essa necessidade toda de pegação que os outros jovens sentem. Na verdade, ela nunca se apaixonou por ninguém e nem dá tanta importância a isso. Porém, sua vida muda quando, no dia seguinte, uma nova aluna entra na sua turma, a Caterine. Intensa e com gosto peculiar, logo ela se torna a melhor amiga da Michelle. Assim, um ano que prometia ser super tedioso como todos os outros, agora promete muitas surpresas. Certo dia, durante um projeto de filmagem para matéria de artes, as duas se beijam e descobrem que esse beijo pode mudar tudo o que acontece depois. Eita! O que será que acontece depois daquele beijo, hein? Bom, eu não quero dar spoilers, mas eu preciso dizer que essa trama é toda narrada pra gente pela própria Michelle. E ela é uma garota bem sarcástica e seus pensamentos são uma vibe drama queen, o que dá um tom engraçado à leitura. Ela conta com detalhes todas as fases desse romance entre ela e a Cat. Como que ela descobriu essa paixão pela Caterine, como que elas ficam horas conversando no telefone, como que ela começou a se sentir viva de novo depois de conhecê-la e como que as coisas foram se encaminhando ali pra chegar na fase dos amassos. Porém, eu preciso te alertar de que a Michelle é um tanto quanto sonhadora. Então, você vai ter que ir até o final dessa história pra descobrir se o que ela conta é real mesmo, aconteceu de fato, ou se não passam de delírios e alucinações da cabecinha de uma Michelle apaixonada. Pra quem ficou curiosa e descobriu o que realmente acontece depois daquele beijo, é só conferir no livro Depois Aquele Beijo, da Rafaela Vieira. Bom, pra encontrá-lo, você pode ir nos links que eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Tem tanto a versão impressa, que é essa aqui que tá na minha mão, quanto o e-book, né, que você pode ler pelo Kindle, pelo celular, enfim, por onde você preferir. Um ponto interessante dele é que o fato de a garota se apaixonar por alguém do mesmo gênero não é tratado como um tabu, né, mas sim como algo mais natural, porque o foco mesmo da história é o primeiro amor. No livro, você ainda vai conhecer a família nada fácil da Michelle, com direito a uma tia super insana que quer viver eternamente como se fosse jovem, além dos amigos populares da protagonista, que não tem nada a ver com ela. Pra fechar com chave de ouro, no final tem um capítulo extra, no qual a Caterine conta a versão dela da história. Bom, essa dica de literatura lésbica nacional de hoje tem mais de 400 páginas, por ser uma edição especial, exclusiva, com cenas extras, em comemoração aos 10 anos de lançamento do livro. É uma leitura super fluida e nostálgica que te transporta para o período da adolescência e faz você devorar o livro de forma super rápida. Além disso, eu tenho a impressão de que vocês realmente vão gostar do final. Quem curte cultura pop também vai adorar as diversas referências a músicas, séries e filmes. De quebra, a história nos faz viajar para a capital de Pernambuco, conhecer vários cantinhos da cidade e ter contato com as gírias locais. Um bônus que eu tô adorando ver as autoras LGBTs brasileiras fazerem é colocar uma degustação de outro livro delas no final, porque assim a gente já conhece um pouquinho de outro romance, entende melhor qual é o estilo delas e aí já ajuda a gente a escolher a nossa próxima leitura, né? Desta vez a Rafaela escolheu se presentear com um trechinho do seu livro lésbico erótico chamado Cherry, que parece bem interessante. Ela também nos conta que outras obras já escreveu e qual o estilo de cada uma delas, com direito a iangado, drama pansexual, bissexual erótico, conto lésbico. Todos eles estão disponíveis também através dos links na descrição. Para finalizar, eu queria destacar que, depois daquele beijo, foi o primeiro romance young adulto lésbico nacional a ser publicado e ele ainda foi publicado pela primeira editora lésbica da América Latina, assim abrindo portas para diversas outras obras juvenis do gênero entrarem no mercado. Arrasou, né? Se você quiser conhecer mais dicas de literatura LGBT ou mesmo descobrir novos filmes e séries do Vale, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações porque toda semana sem falta trago novos vídeos com várias dicas para vocês, tá bom? Além disso, lá no Instagram eu publico dicas LGBTs todos os dias e sempre aviso quando sai vídeo novo aqui no canal, então me segue por lá também. Por hoje foi por aqui, um beijo e até logo! Tchau, tchau!